E aí galerinha, partiu volta, Erick Bruch e Alex Malacá. Vamos ajustar meus tomandos aqui. Um tchauzinho para a galera. Você já começa quente já. Só para dar uma esquentada nas pernas. Está pequeno, sabe até o nome das subidas já. É um trechinho que dá para vir soltando um pouco as pernas antes de ir no intervalo dessas duas subidas. Sem contar que tem que subir com cautela para vir com perna e braço para descida. Depois o Rock Garden é bravo. É uma vista bonita daqui. Aqui, olha. É perna ceda ali, né? Olha, bateu em que nasce aqui de braga. Me passa aberto, desce na frente. Vai, passa pela esquerda. Esperar um pouquinho. Tão que iria melhor passar para a esquerda. Vai, passa por aqui. Vai, tá por aí? Aqui. Vai. A gente vai pegar um pouco de movimento aí nessa reconhecimento, mas vai tá legal. Desculpem o tanto que tô ofegante ainda, acabei de correr o XCC, vai tá valendo. Chefe, tua bolsa tá soltando, se fosse você parar pra arrumar aí. Linha? É. Passar uma presa pra um molhadinho já. O que que é? Tua bolsinha esse linho. Ah, valeu. Que isso? Aí na frente tem um pangaré, laser, lazinho. Isso em cima, velho. E aí, mano? Certo? Vai. Vai. Faz uma pegadinha duro, hein? É isso. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Aqui tem uma passagem de riozinho, pra ficar mais divertido. Opa, direita. Valeu. Pessoal aproveitando pra reconhecer a pista agora. O menino tá com as pernas boas, né? Não precisa esperar. Vai acelerar mesmo. Aê, velho. Curtiu, hein? Curtiu? Quando a gente vê lá. Já tem um sofrimentinho antes. E aí, Lucas? Não tinha reconhecido, velho. Ai, ai, ai. Que trem torre terrível, hein? Esse short track. Pistinha nível suíça? Pistinha nível suíça? Pistinha nível suíça? Fogou bem? Sim. Ficou legal. Faltando duas voltas, eu furei traseira. Mas tava legal, tava entre os 15. Pistinha nível suíça. Não tem ninguém, cara? Não tem ninguém, cara. Pistinha nível suíça. Não tem ninguém. Ficou legal? Ficou legal. Só que vai atrás, hein? E aí, meu Rubinho? E vai? Eu fiz uma boa camisa aqui Mãe nem tem que Cuidado com esses paredões que são meio baixos Então não dá pra você entrar com muita velocidade Tem um pouquinho de areia solta neles Tem que ter cautela Corvinha subindo agora Pra entrar nos trechos técnicos aqui Bastante raiz Bastante pedra Direita E aí E aí Alex, vê de novo Foi Vai fazer a filmagem mais ou menos da pista? Foi Foi perto, foi perto Passa pela direita Passa pela pedra Posso passar na frente no duplo? Tá fechado também Não, mas tão passando Consegue puxar? Tá fechado também Tá fechado também Tá fechado também É, tá fechado também Nem precisa abrir Nem precisa abrir, ué Só puxar por cima Tá fechado Tá fechado também Tá fechado também Tá fechado também Bom, mas a pista tá fechado o tempo inteiro Não dá pra treinar nenhuma hora então Só se pra vir ontem Tem que vir ontem pra treinar a pista Senão você não treina nela toda Tem que vir ontem Tem que vir ontem Tô Outro Valeu Esse ali ficou ruim Tinha que puxar duas vezes em seguida Vai bater de frente ali, velho Agora dá copo no final, tô ficando doido É, mano Vamos lá já Rubinho, o Mário, o Eric O Alex Tudo, tá fechado Não precisa nem largar amanhã Esse Rubinho é foda, hein Rubinho É, não, eu só tô vindo atrás Tô nem vendo o que tá acontecendo Tô nem vendo o que tá acontecendo Você pulou o duplo, Mário, foi o Rubinho? Pulei também Tá Não Não, ué Não, tá de boa Se deixar o Alex na frente Ele some Não correu, né? Tá com as perninhas boas Ele é Junior É, ué Ah, tem explicado Primeiro ano, velho Ó o tamanho da desgraça Nunca correr uma copa internacional É Nunca correr uma copa internacional É, eu nunca fiz um circuito de copa internacional Não, ué Ah, esse me deu de curva aqui Caralho, velho A mata é abafada pra caramba, né? Ah A mata é muito abafada, cara É O clima aqui em geral, né? Tava no rolo e tava derretendo É assim que ele tá lá na piscina A gente vai minando, né? A gente vai minando, né? Ah A gente vai minando, né? Agora vamos chegar a mais um trecho técnico Uma pedrinha ali Um dropzinho de pedra Tá fechado, a gente vai passar Tá arrebentando o seu Não é aquele jump, né? Não Só não? Sim Um trechinho bem vertical aqui Aqui Pensa não trave 500, não Pensa não trave 500 A menina não quer desgravar toda a moça O carro deve tá agarrando Trava dessa agarrando Tem óleo Tem óleo Solve Agora vamos pegar desse jeito as curvas, já começa com um dropzinho legal no começo já. Uuuuuh! Deu! Ops! Ok! Aplausos! Aplausos! Uuuuh! Aplausos! Uuuuh! 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 E aqui o cara tá com o vendedor de fora... Oh! Uuuuhuh! Beleza! Opa, desculpa, desculpa! Vamos lá! É, ué! Engatar aqui debaixo do cilinho, ó! Essa subidinha aqui eu tô traumatizado já. Essa aqui é a segunda limpinha, né? Isso aqui passava depois do short track. Deixa eu subir do short track. Essa parte já decorei de cor satiado. Tem até a marca do pneu. Termina na frente e avança. Olha os dois próximos pro. Ó, ó! Tem de bretelizinho, ó! Acelera aí, Alex! Acelera, caralho! Acelera, caralho! Opa! Acelera! Dá a brecha, por favor! Valeu, brigadão! Ó, ó! Que isso? Foi nada! Certo! Que isso aí? Obrigada! Quero! Devear! 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 Valeu. Sprint de chegada? Chegadinha? Vai. Escuta agora de chegada, Alex e Eric. Escuta agora de chegada. Valeu, velho.